Bom dia, já tá começando aqui o bazar Enfente o Murilo Serpa aqui, ó Não tem erro, Enfente o Colégio Murilo Serpa Aqui na casa da dona Elisete Só roupa de qualidade, ó Simi nova, muitas calças Muitas calças aqui, ó E pode vir, galera Porque já começou o bazar aqui, ó Muita calça boa, muito short Muita roupa pra mulher Não tem erro, fiquem aqui na casa da dona Elisete Enfente o Colégio Murilo Serpa, não tem erro As portas estão abertas pra vocês virem aqui Visitar aqui o bazar Preço bom, viu? E muita roupa Simi nova pra vocês aqui, ó É o bazarzinho aqui, ó É show, papai, cuida, galera Venha visitar aqui o bazar, vai as compras aqui Pra ajudar o bazar beneficiente, né? Show Aqui na rua, Enfente o Colégio Murilo Serpa Chegou o Enfente o Colégio Murilo Serpa Pra portas estão abertas pra vocês olharem aqui o bazar Cuida, galera, venha fazer essa visita Ajudar aqui o bazar aqui, ó É show, papai, Itapoca, Ceará Bairro Cruzeiro E um bom dia a todos vocês aqui Show